Olha aqui eu novamente, na culinária da Mari, preparando um bolo. Agora é a vez do Peterson. Ele nasceu no dia 2 de maio, um dia depois do dia do trabalho. Maravilha, né? Então, esse bolo eu estou fazendo aí com a massa pronta da doutor Otcher. É a primeira vez que eu utilizo essa massa. Então, utilizei a manteiga aqui, 100 gramas, portanto metade desse potinho, porque esse potinho contém 200 gramas, né? Utilizei esse leite molico, zero lactose, porque é justamente ele que tem intolerância à lactose. E usei 3 ovos, e aqui está um deles que eu utilizei. Então, vamos ver a receita de hoje. Vou despejar aqui todo o conteúdo desse pacotinho de bolo para baunilha. E vamos à receita, então. Escolho um tipo de forma. Estou escolhendo aqui a forma. É retangular de 22 centímetros por 33 centímetros. Bom, primeiro vou misturar, então, o pacote que eu já coloquei aqui com o leite. Quantos de leite a gente usa, hein? 3 quartos de xícaras de chá. Estou usando aqui o molico, sem lactose. 3 quartos seria... Assim, não? 3 quartos de leite. Misture o conteúdo do pacote com o leite, os ovos e a margarina. Bom, eu vou primeiro pôr os ovos. Mas eu vou colocar nessa tigelinha para ver se estão bons. A primeira está ótima. Estou colocando. Segundo ovo também está bom. Agora, o terceiro e o último ovo. Também está bom. Agora, eu vou colocar o leite. E 100 gramas de manteiga. Esse tem 200 gramas cheio, né? Mas eu já reservei aqui a metade. Então, vai tudo. Inteirinha. Eu vou limpar aqui direitinho. E você até pode desligar a câmera. Porque eu vou no outro ambiente. Como é isso de novo que eu peguei o... E olha só que eu tenho aqui. Porque eu já tive lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai bater aqui até que a massa fique completamente homogênea A forma devidamente untada com manteiga e farinha, agora eu vou colocar massa Eu vou desligar a câmera para limpar melhor Colocar todo o conteúdo na forma A massa do bolo está prontinha dentro da forma E a gente vai então colocar no forno, nesse instante Quentinho, pronto Pronto gente, o bolo já está pronto Está vendo o buraquinho que eu experimentei para verificar se estava cozido por dentro Agora eu vou retirar e esperar esfriar um pouco para desenformar Acabei de tirar da forma Estou deixando aqui na bandejinha E agora eu vou começar a fazer a cobertura Vou colocar aqui Um copo de Dessa mistura aqui Pronto, está bom Pronto, está bom E agora eu vou começar a fazer a cobertura E agora eu vou começar a fazer a cobertura E agora eu vou começar a fazer a cobertura Vou bater mais ou menos 15 minutos Então eu vou deixar descansando a câmera aí Porque vai demorar bastante Agora a gente vai acrescentar Leite Condensado E também Leite em pó E agora eu vou começar a fazer a cobertura Amém. Amém. Hoje é 2 de maio, acabei de montar o bolo e vou deixar na geladeira até o momento de cantar o parabéns a você. Falei, guardei aqui na geladeira e vai ficar aguardando até o momento. Parabéns a você. Inscreva-se no meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal, por que não agora, Marilza Caria.